o cara chegou hoje na cidade já tá assim apaixonando outros não não tô apaixonando ninguém não então você tem um mel então você é uma porra tá ligado eu sou a rainha do tá aqui o que é isso o que é 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 que eu não escutei direito não não repetei repetei a lelica rainha do deck que é isso cara que é isso quebrei quebrei escutei agora escutei 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 ai ai cuti